Queridos amigos e amigas, bem-vindo para mais um vídeo de decoração aqui no nosso canal. Pessoal, eu tô com um bolo aí, massa branca, recheio de morango, creme com morango. Já passei uma camada de chantilly em cima do meu bolo, agora tô passando na lateral, pra eu vir trabalhando com o bico. O bico que eu vou trabalhar aí na lateral, ele é um bico pétala ondulado, ele é um bico pequeno e ele é o 61. Então, esse bolo aí, ele é um aro 35 por 23. E a decoração que eu vou fazer nesse bolo, ele é do Baby Shark. Eu vou usar também nele papel fotográfico, porque tá muito difícil de achar papel de arroz, aqui aonde eu moro. Então, eu tive a ideia de fazer o papel fotográfico. Aqui no canal já tem como que eu coloco ele no plástico filme, pra depois eu tá colocando em cima do bolo, pra não ter contato com o bolo. Então, eu envolvo ele no plástico filme e aplico ele no bolo. E depois, antes de cortar o bolo, é só retirar ele. É, então, agora eu já tô iniciando aí o trabalho com o bico. É, como eu disse, o bico, ele é o 61. Ele é um bico pétala ondulado. Esse, essa cor que eu tô usando aí no bolo é o turquesa. Então, eu deixei ele numa cor bem clarinha. Aí, depois eu vou dar mais uma escurecida, pra vir trabalhando as bordas e o rodapé. Esse trabalho com esse bico, ele fica, ele fica bem legal. Só que daí, vocês procuram jogar a pontinha dele, como ele é ondulado, procuram jogar a pontinha dele pro lado de dentro. Que daí, ele fica parecendo umas escamas, né? Pessoal, vocês tão ouvindo ao fundo os cantos dos passarinhos? Quando eu tava editando esses vídeos, chegou tanto passarinho que eu achei até bonito. A maneira de trabalhar com ele é, vocês vão fazendo, subindo ele assim, o formato de um ezinho. Então, aí, vocês me desculpam, porque eu nem percebi que a câmera não tava assim, focada, né, na lateral. É, então, aí, vocês me desculpem essa parte. Mas, vocês vão subindo ele num formato assim, como se vocês estivessem fazendo um ezinho. Então, aí, eu já tô aplicando o papel fotográfico. Envolvi ele no plástico filme, higienizei ele antes de aplicar. E agora, eu peguei o mesmo chantilly que eu usei na lateral, eu dei mais uma escurecida nele, pra eu vir trabalhando o rodapé e as bordas. E o bico que eu vou utilizar agora é o 22. Ele é o bico Roupitanga. E no rodapé, eu vou fazer somente as conchinhas. E no rodapé, eu vou fazer somente o pênis. E no rodapé, eu vou fazer somente as conchinhas. E no rodapé, eu vou fazer somente as comente. E com o mesmo bico eu vou trabalhar as bordas, fazendo esse trabalho, ó, um pra lá e o outro pra cá. E ali na borda do papel fotográfico eu vou fazer também com o mesmo bico, somente as conchinhas. Então, agora eu coloquei um pouco de álcool de cereal no frasquinho, coloquei pó pisca e o pó na carada e tô borrifando no meu bolo. Então, pessoal, esse foi o meu vídeo de hoje. Espero que vocês gostem, tenham gostado, né? E até o próximo vídeo e fica com Deus. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, tá bom, pessoal? Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho